Fala aí amigo ligado no Toque Passa chegando para falar um pouco mais do futebol nacional porque somos dependentes dele já faz uma semana, estamos aí terminando a segunda rodada do pós-copa e eu vejo nas redes sociais muito mais críticas ao que é apresentado dentro e fora de campo no Brasil do que elogios, do que comemoração e o brasileiro vai ter que depender do futebol nacional ainda até a metade do agosto porque a bola só volta a rolar para valer mesmo na Europa lá para meados de agosto, dia 10 de agosto começa a Premier League, começam outros campeonatos também, então até lá tem que ver o futebol nacional e você, está satisfeito com o que você está vendo? deixe seu comentário, lembrando para curtir o vídeo, assinar o canal e também clicar no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que sair um vídeo novo do Toque Passa me parece que cada vez mais o futebol nacional ele é alimentado pela paixão do torcedor pelo time que as pessoas estão vendo cada vez mais os jogos do time dela e ponto e olha lá, que às vezes o cara acaba largando mão de assistir o time dela no meio do campeonato e são vários os problemas que para mim levam a essa decisão vou começar pela arbitragem, arbitragem, jogos muito parados e cartão besta vamos lá para comemoração, o Moisés levou o cartão amarelo por ter pego uma câmera e feito como um cajado o Luan levou o cartão amarelo por ter talvez provocado o adversário o Lucas Lima no meio de semana tinha levado o cartão por mostrar o nome dele na camisa tudo vira motivo de cartão ah, porque atrasou o reinício do jogo perde-se muito mais tempo reclamando por conta de uma falta do que na comemoração de um gol e vamos lá, deixa o cara extravasar, deixa o cara comemorar, qual que é o problema nisso? não pode nem subir a escadinha para ir lá comemorar com o torcedor como acontece na Europa inteira, todo mundo vai comemorar com o torcedor e aqui não pode é muita coisinha que não pode, é muita regra, muito juiz querendo aparecer e também jogo mascado, muita faltinha, muita reclamação e aí depois de alguns jogos aparecem até os dirigentes como o presidente do Atlético Mineiro, o Sete Câmara que saiu depois da partida xingando a CBF, reclamando, falando tudo como você pode ver aí e simplesmente, cara, é muito fácil, me parece muito mais jogar para a torcida do que uma reclamação de fato ele está reclamando porque ele foi, teoricamente, ele se sente prejudicado nesse jogo mas quando ele é favorito do torcedor, ele fica quieto e quando teve a eleição da CBF, o Sete Câmara foi um dos que votou no Caboclo que é o candidato do Marco Polo Del Nero, ou seja, é a continuidade do futebol brasileiro todo mundo reclama, 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 mas os dirigentes não fazem nada quando tem um lance polêmico, fala de fazer, colocar o VAR no futebol brasileiro e aí quando faz a votação, alguns ficam fora, falam do valor a CBF também complica a situação para você fazer o VAR não tem porque o time pagar, quem tem que pagar é a organização do campeonato então, é muita reclamaçãozinha que a gente percebe que é só para jogar para a torcida quando você se sente prejudicado, você vai lá e reclama quando você se sente favorecido, quando você vê que você foi favorecido aí deixa quieto, está tudo bem, segue o jogo e aí, na rodada seguinte, volta a reclamação e volta tudo isso daí outra coisa que atrapalha o futebol brasileiro é que a gente virou um fornecedor de pé de obra muito barato, né? Antigamente a gente pensava ainda em inverter nosso calendário fazer o calendário de acordo com a Europa mas não adianta, porque a gente pede jogador para qualquer campeonato do mundo a segunda divisão da China leva o jogador brasileiro jogador campeão brasileiro o time do Egito está levando alguns dos principais nomes do futebol brasileiro Emirados Árabes jogador que tem idade até para pensar quem sabe disputar a Copa do Mundo de 2022 prefere cair fora do que ficar aqui e tentar mostrar um futebol do que tentar ir para a Europa é certo que é dinheiro demais que se ganha lá fora porque eles pagam em dólares, pagam em euro e é mais dinheiro mas os clubes ganham muito pouco por isso vamos citar o exemplo aqui do Dudu o Dudu é um jogador que tem idade para pensar na Copa do Mundo e ele queria ficar bravo por não ter ido para a China para a China é isso mesmo é lógico, era muito dinheiro para ele e também era muito dinheiro para o empresário dele o clube fica um pouquinho refém dessa situação e acaba ganhando pouco e aí não vem falar que é só a Lei Pelé os clubes se deixaram virar reféns dos empresários é isso mesmo por interesse político era interessante naquele momento, eu vou ganhar lá na frente e aí eles viraram reféns do empresário hoje em dia o jogador sai por um preço de banana e lá na Europa ele é muito valorizado pegar o exemplo do Richarlison que saiu do Fluminense está fazendo um ano nos próximos dias saiu por 12 milhões de euros era um total de 43 milhões de reais que o Fluminense ficou com 23 milhões desse valor 46, 23 milhões ficaram no cofre do Fluminense o Richarlison está sendo vendido pelo mesmo Watford para o Everton por 240 milhões está sendo vendido por 50 milhões de libras que é mais do que o Real Madrid pagou para levar o Vinícius Júnior que é um dos maiores talentos do futebol brasileiro nos últimos tempos assim como mais do que o Real Madrid pagou para ter o ano que vem o Rodrigo dos Santos também é outro potencial craque então os jogadores brasileiros estão saindo muito baratos por 50 milhões de euros parece muita grana mas os caras estão gastando isso no Richarlison então o futebol brasileiro tem esse problema por quê? primeiro que é fácil comprar, vir aqui e oferecer qualquer dinheiro parece muito dinheiro segundo ponto os jogadores brasileiros desvalorizaram um pouco por conta do passado muitos jogadores saíam daqui iam para a Europa passavam seis meses que iriam voltar para o Brasil nesse vai e vem os jogadores foram ficando o brasileiro foi ficando com uma imagem ruim na Europa e hoje ele vale muito menos saindo do Brasil do que quando é comercializado lá dentro do mercado europeu esse é um dos problemas e aí você tem times, por exemplo que trabalharam os últimos meses o último mês durante a Copa do Mundo pensando em um elenco chega nos próximos dias e já não tem mais esse elenco Militão é outro jogador jogador de São Paulo que pode sair do time e aí, como é que vai ser? como é que você vê esse campeonato lá para frente? são várias coisas o calendário está errado é muito jogo antes uma pausa de um mês para agora uma sequência de jogos também não dá para você melhorar o seu time a qualidade cai bastante também então são vários os problemas que acontecem no futebol brasileiro mas diz aí qual que você acha que é o principal problema do futebol brasileiro é o cartola? é a arbitragem? é o jogador? é o mercado? deixa seu comentário curte o vídeo assina o canal e aquele abraço e aí